Devagarinho que ela gosta, devagarinho que ela gosta A mina anda que é foda, oi, joga bunda na cota Devagarinho que ela gosta, faz minha bunda que é foda Joga bunda, fazendo, fazendo, fazendo tudo que nós gosta Vai devagarinho que ela gosta, oi, faz minha bunda que é foda Joga bunda, vai, devagarinho que ela gosta De nada que foda O escoces O escoces